Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e eu vou abordar nesta videoaula Sobre a impressora, sobre como gerenciar impressoras, configurar na interface KDE Por exemplo, se eu acessar aqui o meu menu iniciar e configurações do sistema Que é o painel de controle do meu Linux Ubuntu com a interface KDE Eu vou ter aqui uma opção de impressoras Isso porque eu instalei o pacote referente a ela Quando a gente fez o curso, as videoaulas do KDE, abordamos somente sobre ele A gente teve que instalar a interface KDE no Ubuntu, foi assim que foi feito o procedimento E o pacote que a gente instalou do KDE não foi aquele mega pacote com tudo do KDE Por que? Existem alguns pacotes, ah, no Unity que eu usava, eu abro lá e tem a opção de impressora Por que tem a opção de impressora lá? Porque no ambiente do Unity, ele tem um pacote que funciona especificamente para ele Já no KDE, ele tem um pacote especifico para impressora Funciona da mesma forma? Funciona É um pacote oficial do KDE e o outro é um pacote oficial também? É um pacote oficial Então o que você utiliza, o que você configura é semelhante, não tem grande diferença O único detalhe é você instalar o pacote e esse pacote consta na central de programas do Ubuntu Então você pode abrir sua central e instalar ele Você pode estar olhando assim, como mostra nessa imagem Essas configurações do sistema Você vai ver que ela não tem tantas opções de configurações Isso por que? Isso aqui foi logo no começo Eu instalei a interface KDE com os pacotes essenciais Por que isso? Por que eu fiz isso? Não instalei logo tudo Para que a gente conheça em etapas o que a gente pode configurar Então quando teve o curso do Ubuntu com Unity A gente abordou em aulas separadas sobre cada tema Uma aula foi só para impressora Outra aula vai ser planos de fundo Outra aula como mudar a aparência do Ubuntu Tudo em cada aula, em cada etapa E lá você acha facilmente o que você quer procurar Ah, estou com dúvida de impressora, está lá Estou com dúvida de pendrive, de HD, de não sei o que lá Cada aula é um tema Então nessa aula será de impressora E quando você instala esse pacotezinho Ele adiciona em configurações do sistema Automaticamente o seu gerenciador de impressoras Então se você está com alguma dúvida no KDE Você não está conseguindo achar a opção de impressoras para configurar Essa aula vai sanar suas dúvidas, beleza? Então eu acredito que você venha acompanhando as aulas anteriores Que a gente instalou outros pacotes e tudo São pacotes oficiais do KDE Então essas opções que a gente tem aqui A gente já aprendeu a maioria delas A gente já personalizou a aparência Tem muitas aulas aí atrás da interface KDE Se você não viu, se você é novo aqui Assista as aulas anteriores Para você seguir a sequência de aprendizado Então ele vai adicionar essa opção de impressora E tela e monitor também Muito legal Por exemplo, se eu clicar aqui em impressoras Deixa eu clicar duas vezes Ele reconhece minha impressora HP Eu posso configurar aqui Adicionar impressoras Posso fazer manutenção nela Posso configurar Então vamos primeiro Instalar esse pacote Qual é esse pacote que você vai achar Na sua central de programas do mundo? Qual que é? Primeiro você abre a central de programas do mundo Você sabe que você pode ter uma tarefa de trabalho Ou o menu iniciar Você escreve aqui, ó Software Ele reconhece aqui Ou dependendo em central de programas do mundo Você busca Você acha aqui, ó E na parte de busca Você vai escrever o que? Print Traço Manage Beleza? Um A só, né? Senão não dá certo E vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Se eu botar só print Traço M Ele aparece mais uma opção Tá vendo? Então tem para 32 64 bits Esse aqui é referente a 32 bits Então o que que acontece? É Esse print manage É o que? É o gerenciador Esse manage quer dizer o que? Gerenciador Então ele é um gerenciador Aí de impressores Que você adiciona Aqui Nas suas configurações, ó Se você clicar nele Em mais informações É Vou clicar aqui, ó Qualquer um dos dois pacotes Dependendo aí Aqui é 64 bits Então o que que acontece? Ele foi instalado É Você vai clicar aqui O botão instalar O meu está remover Porque eu já instalei ele Ele instala um pacote Extra aqui, ó E se você olhar o site Do programador, né? Do desenvolvedor É o site oficial aí, ó Ó KDE.org Esse aqui Pacote já conferi Já tem no site KDE Já achei ele É um pacote Oficial do KDE Então, para a interface KDE Ele tem o seu próprio pacote De registro de impressora Isso é isso É um detalhezinho É um pacotezinho pequeno É um mega só Né? Um arquivo não é muito grande É... Você instala ele Pronto! Instalou? Ele vai adicionar Aí você vai entrar As suas configurações de sistema, né? Você sabe que Menu Iniciar Você escreve aí, ó Configurações Vai aparecer Configurações de sistema Ou Você entra Aplicativos Configurações Aqui, ó Temos configurações de sistema Entrou as suas configurações de sistema Igual eu estou aqui, ó Beleza! Aí você Ele vai adicionar aqui, ó Impressoras Pronto! Ele vai reconhecer A sua impressora É... Você tem a opção De adicionar impressoras Ó Adicionar Então Ele tem vários métodos Aqui de Encontrar, ó Impressoras locais Tá vendo? É... Outras impressoras Da rede Então Você pode selecionar aqui, ó Ó URI manual Impressoras locais Ó Tá vendo? Ele vai reconhecer aqui, ó Caso tenha Uma outra impressora Se utilize uma rede Que você tem no Linux Com o Windows Também Ele permite Aí, ó Não é difícil de utilizar Então basicamente Você seleciona a opção Para achar a impressora E você avança, ó Aqui, claro Não tem outra rede Uma rede Windows Aqui, né Com o sistema Windows Nada disso Você conectou ali Normalmente ele vai Reconhecer É... Minha impressora agora Está desconectada E eu tenho ela aqui instalada Vai imprimir Testar todas as cores Ali Preto As cores coloridas Né? O RGB Vai fazer aquele teste, né? De impressão Vai imprimir uma folha E você vai ver se a tinta Está funcionando bem Tudo mais Lembrando que impressora É algo delicado É algo delicado Às vezes você acha que Ah, não está funcionando aqui Mas você tem que ver se a impressora Está funcionando mesmo Você tem que Se testar em outro computador É... Levar na manutenção Ver se a tinta está em ordem Lembrando Que se você tem a impressora É... Com o cartucho cheio Tudo certinho E ela fica muito tempo parada Ela pode entupir Ela pode... É... Não imprimir como você quer Então o problema Não está aqui no sistema Tem coisa que é da impressora Então você deve separar Esses dois lados Se você quiser remover a impressora Também tem a opção de remover E temos a opção de configurar Ó Aqui ela está com a impressora É... Padrão, né? Configurar Então na configuração Eu posso personalizar Algumas coisas Opções da impressora É... Ela tem as configurações gerais São configurações básicas De impressora Por exemplo A qualidade de impressão É... Normalmente a gente deixa normal Ou aqui Fecha o draft Que ela faz a impressão Mais rápida Gasta menos tinta Mas tem menor qualidade Aqui seria uma Qualidade maior E aqui maior ainda Né? Normalmente Normal Ela já não gasta tanta tinta Imprime Se você não imprime muita coisa Se você quiser fazer aquela impressão Mais rápida E... Economizar tinta Você bota essa opção Então tem todas essas opções Ó Tá vendo? Aqui Você escolhe o padrão Colorido Aqui É... Preto e branco Temos o tamanho De folhas Também O padrão é a 4 Aquela folha É comum, né? Se você tiver um outro tipo de impressora Que utiliza outro tamanho de folha E você queira configurar Aqui tem muitas opções Ó Tá vendo? De você configurar É... Temos aqui, ó Separador de política De usuários Então Isso aqui Quando você tem vários usuários Você pode Configurar Permissões Permitir impressões É... É... Impressão para um usuário Caso você tenha vários usuários Você queira permitir Ou não permitir algo Então Ele não tem Grande dificuldade Pra você É... Mexer Aqui ele me mostra o driver dela Ó Tá vendo? Se eu quiser Selecionar um drive Personalizado Ele tem a opção Então seria aquele drive Que você fez Baixou manualmente, né? Que você queira selecionar Você tem a sua opção Então Já testei ela Tá funcionando Do mesmo jeito Que funcionou Na videoaula Que você vai encontrar aí É... Como instalar a impressora Num boom Com a interface unit Então foi muito fácil Eu coloquei Reconheceu o drive Funcionou Eu mostrei a câmera Imprimindo E aqui É o objetivo da aula Mais o foco Do pacote Para a interface KDE E como você Gerencia ele Ó Temos aqui As preferências do sistema Se você quiser Por exemplo Compartilhar Impressoras Conectadas ao sistema Permitir Administração remota Permitir que usuários Cancere qualquer trabalho Não apenas os próprios Então são algumas Opções de compartilhamento Caso você esteja Uma impressora Que tenha A rede de computadores E tem aquelas Configurações básicas De folha Qualidade E não é muito Difícil de mexer Gastando alguns minutos Mexendo aqui Configurando Se deixar no ponto Que você quer E ela funciona Perfeitamente Na interface KDE O único detalhe É instalar o pacotinho O pacote De impressora De configuração dela E ele só não veio Antes Porque eu não instalei O pacote Todo do KDE Porque a gente vai Conhecendo essas configurações E instalar em etapas Beleza Então eu acredito Que eu tenha Açado as dúvidas Referente A impressoras Na interface KDE Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão É só deixar seu comentário E tem o nosso site Oficial www.guarapa.com.br